E foi prorrogada a entrada em vigência da portaria 3665, que trata sobre o funcionamento dos comércios nos feriados. A portaria 3665, ela corrige alguns pontos lá do anexo 4 da portaria 671, que autoriza o trabalho dos comércios aos feriados, sem a previsão em convenção coletiva de trabalho, o que contaria o que está determinado lá na lei 10.101. Agora, a entrada em vigência da portaria 3665 ficou para janeiro de 2025, que a gente vai falar com mais detalhes aqui nesse vídeo. Fala, DP Conectado, aqui é o professor Luciano Pimentel, seja bem-vindo aqui ao meu canal. Mais uma vez eu estou aqui para falar sobre a prorrogação da portaria 3665, que trata sobre o funcionamento do comércio nos feriados. Essa portaria, pessoal, já foi prorrogada diversas vezes, e ela entra em vigência agora em agosto, e foi prorrogada mais uma vez. Agora, ela vai entrar em vigência só em janeiro de 2025, tá bom? Para você entender com mais detalhes do que trata essa portaria, a gente vai passar um resumo aqui nesse vídeo. Mas antes, se você não está inscrito aqui no canal ainda, aproveita e clica aí no botão de se inscrever, já deu o seu like. Muito bem, pessoal, como eu falei para vocês, é uma discussão aí que já está há um tempo acontecendo. Essa portaria foi publicada no ano passado, em 2023, está lá em novembro. E o Ministério do Trabalho vem buscando corrigir uma ilegalidade que estava contida lá na portaria 671, tá? Que ilegalidade é essa? Eu quero compartilhar aqui então a tela com vocês, para a gente já ir olhando aqui os normativos, tá? Olha só, primeiro vamos começar com uma notícia aqui. Essa aqui é uma notícia ainda do início desse ano, onde o Ministro do Trabalho se reunia com alguns setores do comércio para debater sobre essa portaria. Mas o que eu quero compartilhar com vocês é esse ponto aqui, ó. O que diz a portaria 3665? A portaria 3665, ela corrige uma ilegalidade contida na portaria 671, que liberou o trabalho aos feriados sem a negociação coletiva, indo contra a Lei 10101 de 2000, que regulamenta o trabalho no comércio em geral nos domingos e permitiu o trabalho em feriados nessas atividades, desde que autorizado em convenção coletiva de trabalho e observando a legislação municipal. Então lá na Lei 10101 de 2000, lá no artigo 6º, tá? Ele vai dizer o seguinte, ó. Fica autorizado o trabalho aos domingos nas atividades do comércio em geral, observando a legislação municipal. E aí, né, nós temos do artigo 10, inciso 1º da Constituição. Ele vai dizer mais aqui, ó. No artigo 6a. É permitido o trabalho em feriado nas atividades do comércio em geral, desde que autorizados em convenção coletiva de trabalho e observado a legislação municipal. Então o trabalho no domingo ele é autorizado, mais o trabalho no feriado ele precisa ter previsão em convenção coletiva de trabalho. O que acontece é que a portaria 671, essa portaria aqui, lá no seu anexo 4, ele trata ali de autorização permanente para trabalho aos domingos e feriados. Então lá no tópico 2 ele vai falar sobre comércio e ali ele autorizava diversas atividades do comércio a trabalhar no feriado. E aqui não precisaria, no caso da convenção coletiva de trabalho. Então essa portaria 3665, ela vem corrigir essa ilegalidade. Então ela vem revogar esses pontos e essas atividades que são permitidas. E ela vem indicando aqui quais atividades é que passam a ser revogadas. Então nós temos aqui a portaria 3665, se eu abrir ela aqui, deixa eu ver se consigo abrir. Então aqui a portaria 3665, ela vem revogar ali alguns itens, sub-itens, do item 2, que trata de comércio lá do anexo 4 da portaria 671, que seria ali, nós acabamos de ver, que autoriza o trabalho do comércio nos feriados sem a previsão ali em convenção coletiva de trabalho. Então ele autorizava ali comércio e varista de peixe, comércio e varista de carne, enfim, citava aqui vários itens, várias atividades do comércio que poderiam trabalhar ali no feriado. Então essa portaria 3665, ela revoga esses sub-itens, porém ela não entrou em vigência ainda. Por quê? Porque ela foi prorrogada diversas vezes. Ela entra em vigência na data da sua publicação, certo? Só que aí depois nós tivemos uma outra portaria, a 3708, que prorrogou ela. Depois nós tivemos uma outra portaria no início desse ano, a portaria 232, que prorrogou novamente. E agora mais recente, em maio, nós tivemos uma outra portaria, que foi a portaria 828, que prorrogou novamente. Isso aqui já é o texto compilado, certo? E agora mais recente nós tivemos a portaria 1259, que prorroga novamente a entrada em vigência da portaria 3665, que agora ficou ali para janeiro de 2025, tá? Então eu vou deixar aqui na descrição essa portaria 671 compilada. É a mais recente, que está lá disponível no site do Ministério do Trabalho, certo? E aqui ele vai conter os itens que vão ser revogados a partir de janeiro do ano que vem. Então todos esses são destacados aqui, ó, revogados pela portaria 3665. Essa revogação aqui, ela passa a valer a partir de janeiro do ano que vem, tá? Inclusive, pessoal, aqui também nós temos, ó, comércios em geral, comércio e variedades em geral, que são itens importantes aqui que estão sendo revogados, tá bom? Então eu recomendo, se você trabalha com atividades do comércio, depois você para aqui, dá uma olhada, acessa essa portaria para verificar ali quais são os itens que estão sendo revogados. E essa revogação passa a valer a partir do ano que vem, em janeiro de 2025. É importante, mais uma vez eu falei no vídeo anterior, inclusive eu vou deixar o vídeo aqui na descrição, o vídeo que eu já trouxe ali, um resumo dessa atualização para vocês, para vocês darem uma olhada. É importante vocês ficarem acompanhando a evolução desses debates, porque tudo isso aqui, né, está reunido ali vários debates. Se você for pesquisar ali por notícias no site do Ministério do Trabalho, você vai ver que tem várias notícias citando essas reuniões que eles fazem para debater sobre essa mudança, porque é uma mudança que tem impacto diretamente nas atividades do comércio. Também já fica a minha recomendação para você verificar se a Convenção Coletiva de Trabalho já tem ali a previsão, já tem a autorização. Se tem, você já pode ficar tranquilo, tá, quanto a isso. Mas é importante, de qualquer forma, você ficar acompanhando essas atualizações. Só para a gente resumir, então, a portaria 3665, ela vai revogar alguns tópicos ali da portaria 671, lá do seu anexo 4, item 2, que trata de comércio. Revogando o quê? Revogando algumas atividades do comércio, a qual a portaria 671 estava autorizando o trabalho nos feriados, sem a previsão na Convenção Coletiva de Trabalho, que estava contrariando o que está previsto lá na Lei 10.101, que determina que é permitido o trabalho em feriados às atividades do comércio em geral, desde que autorizadas em Convenção Coletiva de Trabalho. Contudo, a portaria 3665 ainda não entrou em vigor. Agora, com essa atualização, ela passa a entrar em vigor a partir de janeiro de 2025, tá bom? Continue acompanhando essas atualizações. Qualquer novidade, eu venho aqui e faço um vídeo para vocês. Eu espero que esse conteúdo tenha te ajudado. não se esqueça de se inscrever aqui no canal, ativar a notificação e deixar o seu like. A gente se vê na próxima. Tchau, tchau.